E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Como vereador em Santa Bárbara do Oeste e guarda municipal, hoje, no dia do servidor público, eu parabenizo a todos os guardas municipais que têm feito um trabalho incrível nessas cidades onde a guarda municipal está presente. No entanto, a valorização é diminuída, faltam condições materiais e estruturais para que possamos fazer mais e melhor. Mas acredito que com a união de todos nós vamos evoluir. Aqui no canal Azul Marinho, nós temos um trabalho já de mais de uma década na valorização da categoria guarda municipal. Uma categoria que eu conheço do lado de dentro, trabalhando como guarda municipal, enfrentando as dificuldades. Só como servidor público, eu passei 10 anos em Santa Bárbara do Oeste e já estou indo há 8 anos em Paulínia. Quase duas décadas de luta em termos de guardas municipais, nós temos um aprendizado incrível, tanto nas vitórias quanto naqueles momentos que nós não ganhamos. O grande mestre, doutor Zair Esturaro, falava sobre a gente manter a nossa essência e continuar travando a luta da maneira como nós acreditamos. Durante a caminhada, nós vamos nos revestindo da experiência, os atalhos neste campo de batalha e vamos, acima de tudo, aprendendo o controle emocional da ansiedade que às vezes se tem para que as coisas aconteçam mais rápido e elas acontecem no seu devido tempo. Por isso, quero parabenizar a todos que têm feito a diferença em suas corporações, pedir para que não desistam, persistam, lutem até o fim, pois com certeza a vitória virá em todos os aspectos. Se nós olharmos em termos de guardas municipais, nós já temos uma evolução imensa depois da Lei 13.022 e nos últimos anos de luta e nós vamos continuar dessa maneira. É óbvio que a maior valorização é salário, é benefício, mas tudo depende do trabalho de excelência que nós estamos fazendo. Parabéns a todos os guardas municipais do Brasil e vamos em frente, porque a vitória é certa. Se nós pararmos pelo caminho, só teremos dois trabalhos, de nos sentarmos e depois nos levantarmos para continuar a luta, pois não há opção. Estamos juntos, contem sempre comigo, para o que vocês precisarem, a minha energia é em prol, o meu propósito de vida é em prol a uma luta para que possamos melhorar a segurança pública municipal e, por consequência, toda a nossa sociedade. Um abraço a todos!